Tad, depois 1 quarto do valor Então eu vou continuar assim, eu acho que O jogo não, o problema são jogos com muita ação E é aí que jaz o problema de fazer streaming Nesse sistema Jogos com muita ação Acaba deixando a imagem pixelatada Ah, bom, então esse jogo foi feito pela Telltale É a mesma empresa que fez o The Walking Dead E é muito bom ver que a Telltale continua produzindo Esse jogo é baseado numa história em quadrinhos da DC Que eu desconheço Parece bem bacana E parece envolver Criaturas de contos de fadas Um dos meus temas favoritos Tudo que a produção Cultural, mitológica Me fascina Então Eu desconfio que ele seja um detetive particular Que também é um lobisomem Vamos ver aqui que tem os settings aqui Controles Nada de diferente Tad de vídeo Vou colocar a legenda Gameplay Não, beleza, vamos lá Essa só é uma versão de demonstração Ah, o estilo Bem estilo do Walking Dead Gostei da música Gostei da música O mesmo aviso que tem no The Walking Dead A série vai se adaptando As escolhas que você faz Uma vez em Nova York Uma comunidade de personagens de contos de fadas Conhecido como Fable Town Os fábulas Fabulosos que viviam lá Chegaram a centenas de anos atrás Exilados em sua terra natal Através de uma magia chamada glamour Eles protegeram sua comunidade secreta Do mundo comum Pô, interessante Tchau, tchau Tchau, tchau É o mesmo estilo gráfico do Walking Dead Que não é uma coisa ruim Imagina até o Teo fazendo Uma versão de Comic Zone Porque o estilo gráfico do jogo é Pura história de enquadrimento Tchau, tchau Tchau, tchau Eu estou olhando para um salmo. Eu nem vi o tempo acabar. Ah, o silêncio é uma opção válida. Ah, então é uma obrigação das criaturas obter o glamour para poder conviver. Eu tenho uma genial ideia de quanto custa uma família toda e glamour. Eu não faço as regras. Eu não faço as regras. Desculpe. Eu não posso te dar um passe gratuito sobre isso, Toad. Minhas mãos estão ligadas. Muito bem, muito bem. O Mr. Toad não lembrava-se. O sapo tem um sotaque britânico. O sapo tem um sotaque britânico e me diga o que é meu dinheiro. Pai, as linhas estão ligadas de novo. O sapo tem um sotaque britânico. Não. O sapo tem um sotaque britânico. O sapo tem um sotaque britânico. A maior brava-se esforça. O sapo tem um sotaque britânico e o lave-se são as maiores. O sapo tem um sotaque britânico e as maiores. A maior brava-se é uma dão para... F***ing am, you hear me? Hey, look at me! Just stop, ok? Just watch. Let's go! Take a look. Take a good look. Know who I am now? Hey, look at me! Get off of me. Oh, look at me. Um fóssulo. Ali na porta eu posso abrir o... Aqui eu tenho que apertar X, diferente do The Walking Dead, onde eu podia só apertar o direcional, a direção. Ah. Acho que não tem mais nada que eu dê pra... É, a única coisa é pra... Aqui eu posso escolher abrir ou chutar a porta. Get off of me. Eu vou abrir, só pra... Eu vou abrir oi. Aqui eu vou abrir oi. Aqui eu vou abrir oi. Eu vou abrir oi. Você fã! Ok. O que? O que você vai fazer, hein? Get a fã da frente antes de você pegar o ax de novo. Moody, essa é a sua última notificação. Se você continuar assim, eu não tenho uma escolha mais de colocar você abaixo. Você não colocou eu abaixo. Você tem uma merda de memória, Wolf. Isso não foi como foi a última vez. Isso não foi a última vez. Eu tinha que levar em uma direção para o sofá? Não entendi os controles? E isso vai ser difícil. Não entendi. Ah! Fã! Ui! Nossa! Que frio de esse! Ai, pegou uns... Ui! Tchau! É muito rápido. Fã! Tchau, fã! Fã! Ui! Nossa, quantas armas esse cara tem no apartamento Não, 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 não Eu vou fucking put you in the crowd Shut up Oh fucking shit You broke my jaw, you bastard And still you talk Fuck you Shit What are you doing here? These lips are sealed Look, this is just the start of a shitty night for me I just need the money he owes me, then I can go What the hell is going on? What happened? A little misunderstanding that turned into a real shit show Don't worry, you saw the best bits There's more where that came from, girlie Knock it off Why was he hitting you? Maybe you should ask him that I will, but I asked you first He asked me if I recognized him Knew who he was I said I didn't He started beating on me Then you showed up Started beating on him But I'll cover it, hon I'm the woodsman, you whore I saved Little Red Riding Hood From this monster I cut this fucker open And filled his belly full of stones And threw him in the fucking river That's who the fuck I am You stupid bitch Would you excuse me for a moment? By all means Come on Ah, what happened? Not really explained this scene For example, he went up to the ceiling And the guy went up to the window And the guy went up to the ceiling So, he was the ledger That saved the... Ah, shit Ah, how do you say it? Ah, what do you say? Ah, what do you say? My car My car Yeah Give me a second Ah, no, by all means Take your time Make yourself comfortable Can I get you anything? Can help the house? Hahaha So, how good is your insurance? I can't be mad at you I called you And you come to help I can't be mad But even when you help Things ain't got more fucked than they started Well, at least you're not fucking dead You fucking around I know you're fucking in there Come on out you fucking dog I'll put you out of your misery You fucking dog You degree fuck Come on out boy Ah Ele quase se transformou Ok, essa é a demo? Ele quase se transformou E essa é a demo O episódio 1 já está disponível Quanto que sai? Eu achei muito interessante o universo do jogo A coisa das criaturas de... Das lendas, né? É isso aí, essa é a demo É isso aí, né? 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 É isso aí, né?